O que é? O que é? Eu não vou fazer mais não, estou cansado Não faz isso não Eu quero banho doce Eu quero doce Eu quero salgado E tem uma coisa Eu quero uns dois ou três Que notícia Recebi um comitinho do Pau Gama Que eu me apresentava em uma música Coiseiro foi? Isso aí é uma música Pra mostrar pra vocês Vai arrasar Canta aí Bilo, canta vai Peraí viu? Você terminou com ele Tá chorando Já vem Ai Jesus O meu amor E eu sei contar Que esse amor Acabou É isso que eu dei E a nossa sogra Foi o que Aaaaaaah Olha a bela Tá caralho Tá caralho Tá caralho Tá caralho Tá caralho Você Viu 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 Alguém tem que falar pra ela Ela não vai conseguir Ela vai passar não Meu pai Eu não vou dizer A senhora A senhora É a mais velha da equipe Então a senhora vai dizer a ela Eu não quero Pai Só no invés da equipe Eu vou cair Pessoal Pessoal Eu vou Eu vou ter que ir ali em casa Eu vou ter que sair também Eu vou ter que sair também Depois dessa Parece que nem os bônus vão sair Agora que ele foi Depois eu vou Pelo amor de Deus Deus